Então pessoal, o que que acontece? Tem um ano e um ano e meio mais ou menos que eu só tenho umas carras de 3 a 4 centímetros e agora vou mostrar pra vocês como é que elas estão bonitinhas, viu? Vem cá pra vocês verem. Tem um laguinho aqui, tá vendo? Tem uma cascatinha muito bacaninha. Aí tem uma jarra aqui, tá vendo? Jogando uma aguinha muito boa. Isso aí é um filtro, viu gente? Eu coloquei um filtro lá dentro. Vou dar uma nadinha pra vocês verem. Aí fica ligado que dia e noite, duas quedas de água. Tá vendo? Tem uns peixinhos ali. Vou desligar a bomba aqui pra ver vinho, que aí dá pra ver melhor, tá vendo? Vou desligar essa daqui e essa daqui, ó. E também um filtro. Eu vou dar água bem clarinha. Aí eu vou colocar essa aqui dentro aqui, só pra agro-movimentar muito. Aí eu vou dar uma mostrada pra vocês como é que tá minhas carpas. Dá uma olhadinha pra vocês verem como é que já tá grande, tá vendo? Eu soltei essas carpas de 3 a 4 centímetros. Tem um ano e meio, mais ou menos. Isso aí foi ano passado. Nós estamos em 2018, então o que? 2017. Olha como é que elas estão enormes. E elas vão crescer mais ainda, tá vendo? Bonitinha, tá vendo? Deixa eu ver se eu filmar ela mais daqui. Tá dando reflexo aqui, ó. Olha aí pra vocês verem. Aquela, como é que tá bonitinha lá. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, like, deixe seu likezinho e ative o sininho para chegar as notificações. É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.